Eu chamo o elevador à espera. E para a galinha aberta. Pepe. Para a boca. Não pode mexer aqui. Não pode. Ai, ai, ai. Estou falando para a nossa aqui. Está escrito para o palamento em aberto? Depois tu vê lá. Então se eu não tenho o... Por que está descalço, mãezinha? Aqui, para cá. Que jeito você usa aí? Vamos lá. Mãezinha. Por que eu não faço isso aqui na lavoura? E aqui acabou a luz. Vem. Vem. Está com medo? Vem. Cadê o carro do papai? Cadê o carro do papai? Cadê esse aí? Ô, meu Deus. Achou. Ela achou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto